Aaaaah Caralho Tô muito louco Hummm Olha o cheirinho Hummm Essa é da boa A pegada é da zaraca então Hidropônica vai pra mente A bala já tá na água, princesa, vêm pra favela Doida pra sentar na barca Doida, 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 doida,... Doida, 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 doida pra sentar na barca Hidropônica vai pra mente A bala já tá na água, princesa, vem pra favela Eu tô taradão na pepeca da moça Que ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Essa garota egoísta deixa um pouco pra orta WM manda sim e tu se acaba toda Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, botando ele na boca Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota dele na boca Caralho DJ Pablo, tem que lançar uns pontinhos, filha da puta, mano Tá ligado aqueles pontinhos quando toca no baile as hominhas começam a dançar? DJ Pablo e Nova Beat, né? O mais falado Caralho, cuzão, esse mesmo cuzão DJ Pablo tá lançando aqui no baile de favela Baile de favela Olha o cheirinho, ó Tá sentindo o cheirinho? Essa é da boa, hein? A pegada é da zarapa, então Hidropônica vai pra mente, a bala já tá na água Princesa vem pra favela, doida pra sentar na barra Doida, 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 doida pra sentar na barra Hidropônica vai pra mente, a bala já tá na água Princesa vem pra favela, doida pra sentar na barra Doida, 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 doida pra sentar na barra Eu tô taradão, na pepeca da moça Que ela senta com força, ela bate com força Ela senta com força, ela bate com força E depois faz carinho, bota dele na boca Caralho, DJ Pablo, tem que lançar uns pontinho, filha da puta, mano Tá ligado aqui, esse pontinho, quando toca no baile, as hominhas começam a dançar? DJ Pablo tá lançando aqui no Baile de Favela DJ Pablo e Nova Beat, né? O mais falado Ha! Baile de Favela Baile de Favela